O jornalista amazonense Agnaldo Oliveira Gomes Jr. morreu nesta segunda-feira em Manaus, vítima de complicações agravadas pela Covid-19. Formado pela Universidade Federal do Amazonas, Agnaldo Oliveira atuou como repórter na rede amazônica e gerente de jornalismo do AmazonSat. Tinha MBA executivo em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e era pós-graduado em gestão de empresas internacionais pelo Instituto de Ciências da Universidade de Lisboa. Mestre em gestão de empresas internacionais, Agnaldo atuou também como diretor de comunicação e marketing do Project Management Institute. Em 2014, publicou um livro sobre a Copa do Mundo na Bienal do Rio de Janeiro. Foi o vencedor de vários prêmios de jornalismo, entre eles, prêmio União pela Vida de Jornalismo, medalha Dom Bosco, prêmio Newton Lins de Jornalismo, prêmio de Jornalismo Sebrae Amazonas. Atualmente, Agnaldo trabalhava na assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça. A diretoria do Sindicato de Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas lamenta profundamente o falecimento do nosso colega Agnaldo. É importante que a gente possa aproveitar o momento e lembrar da necessidade de que nós possamos, no exercício da profissão, levar em consideração as limitações que hoje a pandemia impõe ao exercício profissional, para que a gente não possa se contaminar e a gente possa, na verdade, defender a vida, que é a coisa mais importante que nós temos nesse momento. Essa pandemia vai passar. O sistema de comunicação Encontro das Águas lamenta dar essa triste notícia.